E aí, guys, como é que vocês estão? Tudo beleza? Esse episódio de Halloween, mano. Ó, Sonic XZ, cara. Espera aí, mano. Especial de Halloween, hein? Não! Vou aí, me select. Calma, mano. Vamos, calma. Tá. LOL! É um Sonic XZ austero mesmo. O Sonic XZ, CLXZ, RUG e XZ. Bom, eu acho que eu já coloquei no início do vídeo que esse vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Por causa de como vai decorrer no jogo. É, bom, só tô gravando isso porque eu quero mesmo. E... E se você tem 12 anos e tá até agora aqui, você ainda tem sua chance de não ficar traumatizado a vida inteira. É um remaster, mano. Remaster. Remasterize. Uff! Caraca, eu não lembro. Caraca, eu juro, eu não lembrava desse... Sua tela aí. Juro, eu não lembrava dessa tela. Ah, Reson. É, Bethes. Ok. Um, tudo bem? Ah... Ah... Tá, um Ghost Command. Tá, aqui. Tá, só o Sonic. Ah, tá bom. De novo eu tenho trade. Ah, o Spin Dash. Ah, tem Spin Dash. Ah, eu tenho o jogo deles, eu sei bom, né. O que é isso? O que é isso? Estou ouvindo o som? É alguma coisa Parece que já masterizaram tudo Nossa, agora que eu vejo o meu mouse toppers Sonic XZ All Stars, coletânea do Sonic XZ de 2013 Da CLXZ de 2014 Da Rouge de 2016 Remasterizado Caraca, o teu bicho morto, que da hora E acabou a brincanagem Acabou a brincanagem Acabou a brincanagem Meu Deus, tá feliz E agora tá triste Tá triste e já sabe que vai dar merda Ó, já sabe Ele já tá Ó O lindo É 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 Eu não sei se dá pra gente pegar os anéis cinza Os anéis do mal Os anéis do mal Os anéis malvados Caraca Tanta poxa Eu vi que o sprite do texto ficou cinza Sim, mano, eu quero tentar de novo sim, mano Ah Ah, da hora vai ficando cada vez mais macabro E E o E o E o E o E o E o E o E o E o X Ah É É X funcionando essa fase do Sonic 1 Eu não sei que é o Sonic 1 E o Não é E Eu não me daram os sprites Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que tem que sair. Ah... Stingy. Aqui é assim. Ah. Oxi. Vamos. Você viu, mano? Eu me teletransportei para cá e assisti um Sonic Super Saiyajin Blue aqui, mano. Calma, para a gente vir para cá. Ah, o que? Ah, cara, para a gente ter caído aqui. Olha. Vamos lá de novo. Puxando a costa. Puxando a costa. É uma encanagem essa. Nossa, está tocando a música do Sonic CD. Do... A graça infinita da senhora do diabo. Olha o bagulho do Sonic CD. Caralho. O que é isso, mano? O Sonic entrou no corpo dele. Nossa, ele está com o olho branco, mano. Não sei não, mano. Agora sim. Agora a gente vai jogar com o Eggman aqui. Eggman. É, mano. Hoje vai ter o Vufrito, hein, velho. O que é isso? Não sei se ele vem para cima. Não seria muito engraçado se ele desse... Se ele desse... Se ele desse Spin Dash, mano. Ah, lá de novo. Eu ouvi o barulho do anel de novo, mano. O que são esses barulhos, velho? Caraca, acho que tem tudo isso do nada, hein. Nossa, ele pula mais alto. Ele está pulando mais alto. Um, dois, três. Mano, pra início de conversa aqui, por que você tá indo, tá descendo pro além? Tá indo de conversa, por que você tá descendo pro além, Eggman? Nossa, a música é da hora, mano. Os caras relacionados com uma música que é infantil, mano. Ele tá andando sozinho, tá andando sozinho. Tô andando sozinho, não tô mais controlando, não. Sonic QX e ASMR. Sonic QX e ASMR. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Não se preocupe, o nosso jogo está longe de acabar. Não se preocupe, o nosso jogo está longe de acabar. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Esse foi o M Nossa, olha o olho dela Ah, mano, é Kryn, velho Mano, eu vou salvar a Kryn Eu vou tentar salvar a Kryn Kryn, eu acho que tem como salvá-los 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 E o M.A.L.S.Tails aqui E o M.A.L.S.Prow que não é mano olha a onda de rep esse senhor que que diz aqui mano não precisa ser as pernas dele teve uma mega churinha Ah, de novo, ah Só vi os trilhos parecem do Island o que é esse daqui velho? cara esse daqui é o avô do sonic do desenho antigo do sonic satano olha todos os personagens lá do desenho do sonic satano beleza o que é? olha o pessoal o que é? o que é? o que é? Depois que a gente quer o Smart, Sally não alguma coisa. Eu odeio Sally. Tá bom, namorado. Tá bom, namorado. Quem é a sua opinião de personagem? Se eu odeio ou não, cega abandonou a Sally. Mas isso é verdade? Será que a cega abandonou a Sally? Se alguma coisa tá em meu comando, é isso? Ato 9? Que isso? Ato 9. Bum. E eu sou no que xixiça. Tá, no jogo da Sally essa parede fica se fechando até amassar ela. Não, não, não. Ah, começou, começou a fechar, começou a fechar. Olha essa aí. Essa já era. E essa... Já era. Oxe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha a mão. Eu irei retirar sua carne de seu corpo É o quê? E galera, vocês lembram da Sonic 2? Vocês lembram, né? O que vai acontecer? Quem já viu essa de XZ vai saber o que vai acontecer nessa parte aqui Seja com a grandeza? É o que vai acontecer aí? O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? Deixa eu ver Só esmeralda Dá enter aqui né Usou enter Eu uso o negativo do 4 Bele Pronto As habilidades que ela tem Pode dar speed dash Ok Ela sempre vai botar bem bonitos Os sprites de jogo não Não E aí 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 O que está vivo? Isso, pegam bastante velocidade, isso O que é isso mano? Ela virou vampira mano, cor de pele dela tá... Oxi! O mundo dos .exe... O que é isso mano? 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 O Shadow? O Shadow tá no jogo? O que é isso? A habilidade do... O Shadow? O que é isso? O Shadow é tipo Vegeta tá ligado? O que é isso? A barra dele ali é do Sonic... Caraca mano, eu esqueci o nome do jogo do Sonic, tem essa barrinha mano. Se não me engano é do Nintendo DS, é o jogo do Sonic... O que é isso? Viu a Rouge? Viu o Sonic? Viu o Uganda? Viu o Sonic? tá dormindo O Shadow ficou vermelho velho, como assim? O Shadow ficou vermelho velho Como assim? É, o Shadow galera É o fim galera It's ever for you Ficou só os quadrados Agora não os quadrados tem mais É a música de game over do Sonic CD da versão americana É uma música americana É Ah tá Ah tá É isso ai mano É isso ai né velho Bom Esse foi o vídeo Eu tô gravando mais dois vídeos ai de Halloween Um pra postar amanhã Um pra postar depois de amanhã Então Fiquem ligados Na verdade eu tô aproveitando esse Halloween Pra postar bastante vídeo de terror Na real não vai sair tanto vídeo Vai ser uns 3 vídeos Vai ser uns 3 vídeos mais ou menos De terror E é isso ai Espero que vocês tenham gostado Desse Vídeo E E diga aqui nos comentários Se você levou algum sustinho Ainda se for um sustinho básico ai Tudo mais E E Fique preparado Para tomar os próximos sustos Tchau Tchau